Quem monta o homem? Qual o homem que é montado pelo pai? Você conhece um homem que foi realmente montado pelo masculino? Ele incorpora o masculino? É raro. Você vai ver homem montado pelo feminino. Ou é a mãe que é a única que vai tocar, e aí não pode ter nenhuma outra mulher. Ou, todas as mulheres são a mãe, então todas podem fazer o que quiser, porque ele não sabe falar não. E aí vai o homem, eu sei, mas é um homem que não está com a programação do masculino. Mas aí é o homem que é a criança ou é o adulto? Os homens são, no máximo, uma criancinha de 5 anos. Os homens. E adivinha por quê? Porque eles são treinados pela mamãe. E estão presos até os 5 anos, porque eles não conseguiram sair. Para sair da mãe, o que você precisa? Para sair da mãe, o que precisa? Está na cara que faltou o pai. E adivinha que pai? Esse pai não pode dar palpite. Porque se o seu pai falar, filha, vai para a vida, segue a sua vida, está indo contra a programação da mãe. Adivinha que homem que ela vai procurar? Um homem que vai falar sim para ela. Homem, eu estou falando assim, tá, é o equipamento externo ou é a função? Função masculina é uma coisa. Está cheio de homem, mas não é homem. Como está cheio de mulher, que também não é mulher. Função masculina é uma coisa. Legenda Adriana Zanotto